texto bíblico fazei pois morrer a vossa natureza terrena prostituição e pureza paixão lasciva, desejo maligno e avareza que é idolatria por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência ora, nessas mesmas coisas andasteis vós também noutro tempo quando vivieis nelas agora porém despojai-vos igualmente de tudo isto ira, indignação, maldade, maledicência linguagem obscena do vosso falar não mintais uns aos outros uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou no qual não pode haver grego nem judeu circuncisão nem incircuncisão bárbaro e cita escravo e livre porém Cristo é tudo em todos revestivos pois como eleitos de Deus santos e amados de ternos afetos de misericórdia de bondade de bondade de humildade de mansidão de longanimidade suportai-vos uns aos outros perdoando-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem assim como o Senhor vos perdoou assim também perdoai-vos acima de tudo isto porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição amém glória a Deus queridos essa carta de Paulo ela tem uma tônica por um lado ao falar sobre Cristo apresenta toda a amplitude de Cristo a plenitude de Cristo dizendo que Cristo é a plenitude de todas as coisas então o capítulo 1 e o capítulo 2 demonstrou como que Cristo não somente possui toda a plenitude de Deus toda a plenitude da divindade como também ele é a plenitude de todas as coisas criadas ou seja, Cristo é todo inclusivo ele é o cerne ele é o centro ele é a universalidade de todas as coisas entretanto, logo o apóstolo ele direciona a sua palavra para nós para a igreja para os santos aqueles que receberam o evangelho e aí ele começa então a apresentar uma vida cristã adequada entenda uma vida cristã adequada no sentido de uma vida cristã que ela é desenvolvida a partir dos princípios básicos do evangelho e não segundo falsas doutrinas segundo falsos ensinamentos haja vista que Paulo ele confrontava uma iminente apostasia que se aproximava que rondava a igreja de Colossos que tinha uma inclinação muito forte para o que a própria escritura vai chamar de asceticismo os irmãos observarem no capítulo 2 versículos 20 a 23 Paulo fala acerca de um tipo de procedimento que não pode haver na vida cristã ele diz se morresseis com Cristo para os rudimentos do mundo porque ele pergunta ele está questionando como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças dois pontos não manuseéis isto não proves aquilo não toques aquilo outro segundo preceitos doutrinas dos homens pois que todas essas coisas com uso se destroem tais coisas com efeito tem aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assético todavia não tem valor algum contra a sensualidade então já no